E o 100% motor tá aqui, Automec 2019, e eu tô com o Márcio da Clique, Clique você sabe, é, que você põe lá pra fechar a tampa do seu tanque. E aí, Márcio, como é que tá a Automec 2019? Tá maravilhosa, um público maravilhoso aí, estamos satisfeitos com os resultados que obtivemos aí nesses dias aí. Você tá onde localizada a sua planta e quantos empregos gera a Clique aqui na nossa região? Hoje nós estamos em Valinhos e com 120 funcionários, a empresa é 100% original, linha de tampas de combustível, água, óleo, e estamos há 50 anos aí no mercado. É, você atende, na realidade, você é sistemista, você atende as montadoras e também faz a reposição do mercado, é isso? Sim, todas as montadoras, mercado de reposição e também para 19 países exportamos. Que maravilha! E qual a novidade que a Clique tá trazendo aqui pra Automec 2019? É, chegamos aí com 5 lançamentos de produtos, né, na linha da GM, tampa de água, óleo e combustível. Isso aí, tudo novidade. E o que mais que tem pra chegar, né, o que mais que tem pra chegar, quais os planejamentos pros próximos anos, como é que tá o planejamento lá da Clique pra continuar atendendo o mercado automobilístico brasileiro? Estamos aí investindo pesado aí na linha de exportação, mercado externo e interno, e também com novas tampas da linha Volkswagen, do OPE, e também pra América Latina aí, muitas coisas novas aí. Que beleza! É o 100% motor aqui na Automec 2019 e o Márcio aqui da Tampas Clique. Muito obrigado, viu Márcio? Obrigado, um abraço!